Pois é, informações dentro da área da segurança pública e área policial. Faleceu na noite de ontem o Tarcísio Pinto, um idoso que se envolveu em um acidente de trânsito no final de semana aqui na cidade de Iguatua. A morte dele foi informada inclusive pela paróquia de Senhora Santana que lançou nota solidarizando com todos os familiares de Tarcísio Pinto neste momento difícil de sua partida inesperada. Ele era devoto de Senhora Santana, assíduo nas caminhadas da madrugada, no período festivo. A família também era participante ativa do setor 6 e dos movimentos pastorais da própria paróquia. Portanto, a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, lançou nota. Esse acidente de trânsito aconteceu no último domingo, na noite do último domingo, uma colisão entre duas motocicletas. Um desses veículos era ocupado pela pessoa do Tarcísio Pinto e ele foi socorrido, chegou a ser socorrido com vida ao hospital regional da cidade de Iguatua. Mas, diante da gravidade dos ferimentos, o seu óbito foi confirmado na noite de ontem. O Tarcísio Pinto, esse idoso, acabou falecendo. Pessoa muito querida naquela região onde aconteceu o acidente, no cruzamento da Deodato Matos Cavalcante, próximo a um colégio de rede privada de ensino, da rede privada de ensino, assim como também na esquina, a localização desse acidente aconteceu na esquina onde fica uma garagem de uma empresa de ônibus. Fica o registro aí desta nota triste. Fica o registro aí.